Na cidade de Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri, um idoso morreu carbonizado. Olha que tragédia. A polícia registrou um incêndio na casa onde ele morava. A perícia da Polícia Civil vai determinar se foi acidental ou criminoso. No caso, se foi acidental ou criminoso, o acidente, né? Porque a morte, tudo indica, foi decorrência de carbonização, né, Fantônia? O que chama atenção nesse incêndio é porque houve a destruição por completo do imóvel. As imagens mostram que realmente, em função das chamas, o telhado desabou, os pertences dos móveis dessa casa foram completamente destruídos. Mas nada disso seria importante ou é importante se a gente considerar que uma pessoa, um morador da casa, morreu. Então, aí, a partir dos danos materiais, a questão da estrutura, móveis, tudo se recupera, mas a vida não. As causas desse acidente estão sendo apuradas pela polícia. Nós tentamos contato hoje com a Polícia Militar, que se limitou a dizer que a ocorrência está em andamento e que ainda não tem ainda uma definição do que aconteceu. Então, vamos aguardar que as autoridades se manifestem. A perícia, evidentemente, vai fazer uma avaliação. Agora, chama atenção, Nicomé, como é que o incêndio, com essa proporção capaz de tirar a vida de uma pessoa, começa? Será possível que ninguém percebeu, viu, alertou? Vale ressaltar que a unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima de Serra dos Aimores está em Teófilo Otônico. São quase 200 quilômetros de distância. Aí, a necessidade de se colocar uma unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima. Existe um projeto, fala-se, em Corpo de Bombeiros em Nanuque, como se fala também em Itaubim. Então, a necessidade também de se montar uma brigada de combate a incêndio, pessoas com conhecimento para atuar numa situação dessa. De repente, um carro-pipa com alguém que tenha conhecimento para poder atuar nesse tipo de situação, já que não tem o bombeiro, mas que tenham pessoas com conhecimento para dar um socorro imediato. Então, se organizar realmente uma equipe que tenha condição de fazer essa atuação. Nós vamos continuar em busca das informações com as autoridades, esperar a Polícia Militar fechar o boletim de ocorrência, se manifestar a respeito do que aconteceu em Serra dos Aimores. E aqui os nossos sentimentos, a família desse cidadão, esse idoso que morreu carbonizado nesse incêndio no município. É, não, é de lamentar, né, Fandone? É de se lamentar, né? A perícia que vai determinar qual que tenha sido a causa e tudo mais, mas assim, é de se lamentar, né? A pessoa morre dentro da própria casa, dessa forma, né? A casa toda destruída completamente. E isso dito, né, Fandone, além dos nossos votos aqui de sentimento, de pesar os familiares pela perda, né? Isso dito, você falou uma coisa importante aí a respeito dessa questão de posicionamento geográfico das bases que atuam nas forças de segurança, né? No caso, você citou a questão dos bombeiros. Ontem eu falava sobre isso com o vice-governador, o professor Matheus, Fandone, falando que a gente, ele comentando a satisfação, né, a questão do Vale do Lítio, e eu falava com ele a importância não só da chegada do Vale do Lítio, mas que o Estado possa agora aparelhar algumas cidades importantes da nossa região, né? Pra que possam funcionar como base pra acolher. Por exemplo, é sério essa questão do bombeiro ter que sair do Teoflotone pra ir fazer um combate na distância daquela. É uma das coisas que tem que ser trabalhado. Pode preparar um material pra gente aí, Fandone? Entrevista aí a turma dos bombeiros, né, sobre questão de logística, disso. Acho que vale a pena a gente entrar nessa pauta aí. Viu, meu amigo? Obrigado. Você, Vitor Cui, daqui a pouquinho, vocês estão de volta aqui no Balanço Geral. É o jornalismo, ele tem a prestação de serviço, né, gente? É o trabalho que o jornalismo presta à sociedade. A gente mostra fatos, episódios. Embora seja uma tragédia, dessa tragédia a gente precisa trazer alguma coisa que sirva até de prevenção pra que não aconteça outras coisas, né? E o assunto do bombeiro é muito sério nesse sentido aí.